Olá alunos e alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa, que está começando o curso de Blender, módulo 1, edição de vídeo. E você que quer aprender a editar vídeos, fazer as edições simples, você fez uma filmagem, quer fazer uns cortes, adicionar os efeitos, ou você que quer efeitos mais profissionais, edição sendo mais profissional, será este curso para você. A questão mais importante é, até onde você quer chegar? Vai ter as aulas que vai sendo aprofundadas. Ah, eu quero aprender o básico, que isso aqui são as minhas necessidades. Beleza, você assiste as primeiras vídeo-aulas, que você vai aprender o básico, as edições simples, como ele funciona, como exportar um vídeo, melhorar a cor do seu vídeo. Ah, eu quero aprender a fazer vinhetas, outros efeitos mais profissionais e tudo mais. Também vamos ensinar. Então, este é o curso para todo tipo de usuário. Primeira coisa, quando você entra, lembrando que o Blender, ele é para Windows, Mac e Linux. Eu, no curso, lá na aula de introdução, que acredito que vocês tenham visto, e tenham visto a aula de instalação para o seu sistema, que eu mostro as questões de versões do Blender, para você testar a versão mais recente, ou versão um pouquinho anterior, você vai ter lá as opções, as aulas introdutórias, que são a aula de introdução, e duas aulas que ensinam a instalar em diferentes sistemas operacionais, e o Blender para todos os sistemas é o mesmo. Então, está aqui funcionando. Nós recomendamos que você utilize o Linux, em especial o Ubuntu, mas se você quiser utilizar o Mac, o Windows, é de sua preferência. O programa Blender é único em todos os sistemas, mas dependendo do sistema, ele funciona melhor, como aqui no Linux, beleza? O que acontece? Quando você abre o Blender, você vai clicar aqui fora, e essa interface que você está vendo, Ah, Blender é difícil, tem um monte de coisa aqui. Sim, tem muitas informações aqui, que a gente não vai utilizar, por quê? Porque essa área aqui, é uma área 3D, a gente vai utilizar a área de edição de vídeo, porque o Blender é como se fosse vários programas em um. Então, você quer criar jogos, animação 3D, artes específicas, e diversos recursos o Blender tem como, mas ele também tem a opção de edição de vídeo, que é a que a gente vai aprender no curso. Você vai clicar aqui em cima, nesse botãozinho aqui, que está marcando aqui, padrão, você vai clicar, e você vai colocar aqui, o módulo de edição de vídeo, clicou, beleza. Olha que fácil, parece até com outros editores, não parece? O que é isso aqui? Aqui é onde aparece o seu vídeo, e aqui é a linha do tempo, você vai vendo e passando o seu vídeo. Aqui em cima, para você simplificar ainda mais, você pode clicar aqui, passar o ponteiro, até que ele mude, clica e arrasta. E essa informação aqui, você pode tirar para o visual ficar mais limpo ainda. Olha que legal, e que fácil de editar vídeos no Blender. Vamos ver se isso é realidade. Primeira coisa, o Blender, ele pode vir em inglês, como está aqui. Como que a gente coloca ele em português do Brasil? Vamos colocar em português para ficar mais fácil para a gente? Como que a gente faz isso? Você tem essa opção aqui nesse menu, em File, e aqui você tem Preferências de Usuário. Você pode clicar aqui, ou apertar o atalho Ctrl Alt U, beleza? Clicou aqui, aí vai abrir essa janela. O que isso aqui faz? Ah, isso aqui configura o Blender, até o tema dele. Na última aba, em Sistema, você vai ter aqui embaixo, a opção de Fontes Internacionais. Você vai fazer o que? Vai dar um clique nela. Ah, beleza. Mas não traduziu, ainda está em inglês. Por quê? Porque você vai vir aqui, vai dar um cliquezinho, e você vai ter milhares de idiomas para escolher. Sendo que eu vou escolher aqui, o português do Brasil. Se você quiser o português de Portugal, qualquer outro idioma, inclusive o inglês, você pode marcar. Português do Brasil. Ah, beleza. Agora, ele vai te perguntar aqui embaixo, o que você quer traduzir? A interface? Ah, legal. Olha só. Agora, a interface do Blender está em português. As dicas e novos dados. Ponto. Tudo o que vai mostrar no Blender para a gente, vamos colocar aqui, para que traduza para o português do Brasil. Terminou isso? Salvar preferências de usuário. Beleza? Olha só. Cliquei. Sempre que eu abrir o Blender, ele vai estar em português, porque eu salvei isso daqui. E se você quiser mudar, você clica aqui de volta. Você salvou aqui embaixo? Fecha. Beleza. Como que você adiciona um vídeo, uma imagem, um áudio no Blender? É clicar e arrastar. Só isso. Você sabe clicar e arrastar? Se você souber clicar e arrastar e utilizar o Alt Tab, vai ser muito fácil mesmo. Como que a gente começa? Vamos lá? Você vai entrar aí na videoaula que você está assistindo. Abaixo dela tem uma descrição. Nessa descrição tem um link, um texto falando, leia lá. Link para download dos arquivos da videoaula. Por quê? Para que você acompanhe com os mesmos arquivos que eu estou utilizando, de imagem, vídeo, você pode utilizar outro? Pode. Mas recomendamos, você que está aprendendo agora, você utilizar os mesmos arquivos para que você acompanhe no mesmo padrão. Beleza? Eu preparei aqui, na minha pasta, olha só. O que é isso daqui? Esses dois arquivos, são dois arquivos de áudio. Aquele arquivo que você só ouve. Eu vou clicar dele e abrir. É uma música de fundo, tocando. E esse áudio, esse primeiro e esse segundo aqui, Esses dois áudios que estão aqui, serão adicionados ao projeto. Beleza? Temos aqui duas fotografias. Essa fotografia aqui é o formato .jpg, que você já deve conhecer, se você não conhece. É um formato comum. A maioria das câmeras aí, quando você tira a foto, ela tira nesse formato e você clica nela para abrir, tem aqui a foto que eu tirei aqui da praia. Aqui essa praia chama Praia do Morro. E tem essa outra fotografia também. Essas imagens foram, eu mesmo que tirei, elas são gratuitas, você pode utilizar esse seu projeto. E eu estou disponibilizando, nós, da comunidade Guarab, estamos disponibilizando essas imagens, essas duas fotos, para o curso, como exemplo. Tem esse arquivo aqui, que esse arquivo já é um arquivo .mp4. arquivo .mp4, que é uma abreviação para mpeg4, o que acontece? Isso aqui é um arquivo de vídeo. Olha só. Eu clico aqui, ele vai abrir um vídeo que eu fiz aqui do Alex, que é o meu cachorro. E olha só. Eu fiz a filmagem com ele, e ele servirá como exemplo. Beleza? Esses arquivos aqui, você vai ter na descrição, e quando você baixar ele, ele vai vir compactado, ele vai vir .zip. Esse arquivo você vai baixar no seu computador, você vai clicar no botão direito, seja aí no Windows, no Linux ou no Mac, e vai extrair ele, igual você extrair qualquer arquivo compactado. Botão direito, extrair. O mesmo que funciona aqui no Linux, funciona no Windows. Beleza? Você vai ter esse arquivo aqui compactado. O que você vai fazer? Descompactou, vai ter os mesmos arquivos. Agora, o que é primordial vocês utilizarem, para que vocês cliquem, arrastem, consigam trabalhar nesse padrão já, que é bem mais fácil, e eu estou aqui para simplificar, para que você tenha conseguido editar seus vídeos com mais facilidade, você vai apertar aí o atalho Alt, esse Alt fica perto aí do Backspace, aquela tecla grandona, a maior tecla, mais larga do teclado, né? Você vai apertar Alt, Tab. Esse Tab aí que a gente chama, assim, ele fica do lado do Q. Então, você vai segurar o Alt e vai apertar o Tab. E olha o que vai acontecer no seu sistema. Ele vai abrir uma interface semelhante a essa, seja aí no Windows, no Linux ou no Mac. Ele vai fazer o que? Ele vai abrir as janelas. Olha que legal, ó. Ele vai mostrar aqui para você as janelas que você tem aberta, ó. Eu tenho aqui a área de trabalho, eu tenho essa pasta que está aberta, eu tenho um Blender, eu tenho um Skype e tenho um navegador Chrome. Então, o que você vai fazer? Você primeiro testa como utiliza, ó. E quando você aperta Alt, Tab, e vai apertando o Tab mais vezes, ó, segurando o Alt, por quê? Se você segurar o Alt, ele cancela esse recurso, ó. Alt, Tab. Você nunca solta o Alt, o Tab você pode soltar. Se você segurar o Tab, ó, ele vai ficar passando. O Tab serve para quê? Para ele ficar passando, ó. Para você escolher qual janela você quer entrar, beleza? E o que você vai fazer? Você vai apertar Alt, Tab, e vai mudar da pasta para o Blender, beleza? Eu estou explicando assim para os usuários mais legos. Quem já utiliza isso, é a coisa mais fácil que tem, ó. Alt, Tab, ó, pasta. Alt, Tab, Blender, beleza? Aí o que você vai fazer? Na sua pasta, você vai começar com o arquivo de vídeo, beleza? Você vai clicar nele com o botão esquerdo, ó, clica e arrasta. Não solta, beleza? Alt, Tab, ó, e seleciona aí a janela do Blender, beleza? Beleza! O que você vai fazer? Você vai soltar aqui dentro. Ah, professor, eu posso soltar em qualquer lugar? Pode. Ó, você está mais ou menos aqui, ó. Ó. Soltei, ó. Ele adicionou o vídeo ao Blender. Olha que legal! É difícil? Não! Ah, eu quero adicionar uma imagem no Blender. Ah, eu vou adicionar essa e essa imagem. Ó. Eu clico na imagem. Segura e arrasto. Alt, Tab, ó. E solta aqui no Blender. E solta aqui no Blender, ó. Ele adicionou uma imagem. Legal! Ah, agora eu quero adicionar uma música de fundo no Blender. Eu clico no som aqui, ó. No arquivo de áudio que eu tenho. Clico, arrasto. Clico, arrasto, Alt, Tab, ó. Solto no Blender e adiciono aqui, ó. Ele agora tem o vídeo que eu adicionei. Ele tem aí a imagem e o áudio. Beleza! Agora, como que você movimenta? É esses objetos que podemos chamar aqui. Aqui no Blender. Primeiro que você está vendo aqui no Blender, ele tem várias linhas do tempo. Quem já assistiu a aula do Movimake ou editores mais simples, ele tem apenas uma linha do tempo. Por isso que ele é muito limitado. São programas aí de edição de vídeo mais simples. Então, o que que acontece? No Blender, ele tem várias linhas do tempo. E essas linhas do tempo, você pode adicionar um sobre o outro. Você pode ter a sua voz do vídeo, que eu gravei, ó. Você pode ter atrás do seu vídeo uma música de fundo. Você pode botar um vídeo por cima de outro vídeo. E você pode botar a imagem por cima de vídeo. E isso infinitamente. Claro, você vai usar até um certo limite, porque senão vai ficar muito ruim um vídeo. Se você botar várias imagens no mesmo local. Aí não dá muito certo, né? O que que acontece? O seu mouse aí, que você tem, ó. Você vai arrastar ele para essa área preta. E você vai utilizar o scroll do mouse, ó. O scroll do mouse aproxima para você visualizar o vídeo, ó. Você aproxima e afasta, ó. O botão esquerdo do mouse aqui. Tá vendo isso aqui, ó. Essa linha vertical, verde brilhante aqui, ó. Isso aqui é para você passar sobre o vídeo, ó. Você clica o botão esquerdo e arrasta, ó. Ele vai passando pelo vídeo, ó. Olha que legal. Você volta e vai vendo o seu vídeo. Muito legal. Esse scroll do mouse que você utiliza. Que você aproximou aqui, ó. Essa rondana para frente e para trás. Você utiliza aqui também, ó. Se eu colocar para trás, claro que eu vou afastar o zoom. Isso que ele está fazendo nos dois locais, ó. Eu não estou apertando o control e o scroll do mouse. Eu estou apertando apenas o scroll. Que é aquela rondana que tem no meio do mouse. Ó, aproximando e afastando. E aqui o mesmo. Então ele está afastando o zoom. Que permite eu ver melhor o meu vídeo, ó. Eu vejo, ó. Clicando aqui, ó. E arrastando, ó. Que até onde ele vai, ó. Por exemplo. Essa música de fundo aqui, ó. Ele é maior do que o meu vídeo, ó. O meu vídeo termina aqui, ó. Daqui para frente, vai ficar preto por quê? Porque daqui para frente não tem mais o meu vídeo. E a minha música está maior que o meu vídeo. A gente vai aprender nessa primeira aula. A como utilizar o corte seco. Você vai aprender a cortar o seu vídeo. Ou áudio, ou imagem. Beleza? É muito fácil. Ó, primeira coisa. Observe aí, ó. Que esse áudio está maior que o vídeo, ó. Isso não está legal, né? Ó, ele chega até aqui. E daqui para frente, ó. Fica preto. Se eu exportasse esse vídeo agora. Se eu salvasse ele, né. E fosse ver ele. O que acontecer? Ele ia me mostrar até aqui. E daqui para frente ia ficar tudo preto. Porque não existe mais vídeo. Então, como que você consegue fazer um corte no Blender? Vamos gravar isso daí? O K, ele faz o corte suave ou corte seco. Vamos utilizar aí o corte seco. Que é o corte mais utilizado. Shift, K. Beleza? Gravou? O Shift aí fica próximo aí ao Ctrl. Que fica próximo ao Z também. Você aperta Shift, K. Onde você quer cortar? Primeiro, vamos cortar esse áudio. Ó. Eu quero que ele chegue até aqui, ó. Ó. Eu vou. Clico aqui, ó. O botão direito. Se você clicar no botão direito em qualquer local aqui, ó. Ele não é igual ao seu computador. Ó. O botão direito, ele vai te mostrar essas opções. O botão direito é exclusivo para você selecionar os arquivos do seu projeto. Gravou? Botão esquerdo, ó. Você passa, ó. Volta, avança. Beleza? Botão direito, você seleciona, ó. Selecionei o áudio. Selecionei o vídeo. Selecionei o áudio do vídeo. Selecionei a minha imagem. Ó. Ele seleciona esses objetos. Inclusive, ó. Se eu apertar o botão direito aqui, ó. No meu vídeo. Que é o que eu adicionei primeiro. E apertar delete. E clicar, ó. Ele vai excluir o meu vídeo, ó. Tá vendo? Então, o botão direito, ele seleciona os objetos. Como que você desfaz uma coisa que você fez errada? Você não já utilizou o editor de texto? No próprio navegador? O ctrl z, ó. Ctrl z, ó. Ctrl z, ctrl z. Desfaz. E o interessante do Blender é que se você errar várias vezes, você pode ir desfazendo várias vezes. Ou refazer. Muito fácil, né? O que acontece? Vamos fazer o nosso corte? Ó. Eu clico aqui. Ó. Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu alinhar aqui, ó. O finalzinho do vídeo. Beleza. Clico o botão direito no meu áudio. Shift k, ó. Ó. Ele cortou. Ctrl z, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Pra vocês verem melhor. Observe que ele tá selecionado com o botão direito. Botão direito. Você só tem que gravar isso no Blender. Botão direito, você seleciona as coisas. Botão esquerdo, você move a sua linha vertical. Essa linha que passa o tempo, ó. Do vídeo. Ou da imagem. Seja o que for. Aí você aperta shift k, ó. Cortou. Só isso. Ah, eu quero cortar de novo. Quero cortar aqui, ó. Eu clico aqui no botão direito. Seleciono esse objeto. Essa parte do áudio. E shift k, ó. Agora ele tem outro corte. Ah, eu quero deletar essa parte aqui. Ó. Eu clico nela no botão direito. Deletar. Enter. Deletou. Assim você faz um corte muito fácil, ó. Beleza? A gente vai ver melhor isso no vídeo também. Pra fazer o corte no áudio, na imagem, no vídeo. É shift k. Só isso. Gravou? E essa parte do áudio que tá sobrando. Eu vou clicar o botão direito nela. Deletar. Enter. Pronto. Agora eu vou dar um play no meu vídeo para ouvir, ó. Aqui embaixo. Ele tem dois botões, ó. Que é. Um é de play. Que ele reproduz. E o outro ele reproduz ao contrário. Olha só. Eu vou passar aqui, ó. Eu tô. Ele tá movimentando assim, ó. Eu vou ver ao contrário, ó. Ele tá vendo reverso, ó. Ó. Tudo ao contrário. Agora pra frente, ó. Opa. Que que aconteceu? Quando eu cliquei para ver, ó. Ele não vai me mostrar. Por quê? Porque o meu projeto, ele termina aqui, ó. Ele não consegue mostrar tudo. Porque por padrão, o Blender, ele tem um tamanho do seu projeto. Então, aqui, ó. Ele mostra, ó. Último quadro, né. É. Da faixa de renderização e reprodução. O que acontece? Esse início do seu projeto, quer dizer o quê? Que ele começa aqui, ó. Aqui é o começo do seu projeto. Beleza. E aqui é o fim. Essa é a configuração padrão do Blender. É difícil mexer nisso? Não é. Esse tamanho aqui, quer dizer o quê? Que o seu vídeo vai ter duração até aqui, ó. Ó. Que dá, em média, aí, uns 10 segundos. Que tem aqui, ó. 250 quadros, ó. Beleza? O que que você vai fazer? Você vai descobrir qual é o final do seu vídeo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó. 500. Ó. Observe que aqui aumentou. Então, quer dizer. Que quando eu exportar meu vídeo, ele vai começar aqui. E vai terminar aqui. Isso é a configuração do seu projeto. Ah, meu vídeo aí tem 50 minutos. Então, você vai ter que colocar aqui um valor bem maior. Para que o projeto suporte o seu vídeo. Você só aumenta o tempo. Isso aqui podemos dizer que é a duração do seu vídeo. Ele dura aí 500 quadros. Ó. Eu vou colocar 1000, por exemplo. Ó. 1000, ele já consegue aqui, ó. Chegar do 0 segundo. Que ele marca aqui pra mim, ó. Até 40 segundos. Isso aqui embaixo, ó. Ele te mostra o tempo. Aqui, ó. Meu vídeo tem 35 segundos. 40 segundos. O que? Aumentar o tempo. Observe uma coisa. Para você descobrir de cara o tamanho do seu projeto. Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui, ó. Arrastar até o fim do seu vídeo. Ó. Até o fim dele. E aqui, ó. Embaixo, ele te mostra essa informação. Ó. O quadro atual. O quadro atual que você clicou. Tá vendo? Ó. Aqui embaixo, ó. Ele muda quando eu vou mudando. Ó. Coloquei no máximo. Então, isso aqui é difícil? Não é, gente. Isso daqui. Você tá falando pro Blender, assim. Meu vídeo vai durar isso aqui, ó. Para que ele chegue até o final e dure todo o tempo do meu vídeo. Eu vou configurar isso. É só eu clicar aqui. E bota o valor. 1.257, ó. Ele chegou até aqui, ó. Legal, né? Agora, quando eu der play. Olha que legal. Tira esse bigode, foda. É, Alex. Tá olhando o que? Tá vendo? Quando eu coloquei. Eu aumentei esse tempo aqui, ó. Esse valor. Ele conseguiu aí pegar o meu vídeo todo. Então, se o seu vídeo fosse muito grande, você iria arrastar, clicar aqui, ó. Segurar, ó. Clicar até o final dele. E botar o valor do seu vídeo. O valor para que mostre tudo. Se você diminuir muito aqui, ó. Por exemplo, colocar que o seu projeto tem 500, ó. Aqui, ó. Que é o último quadro, né? Ele vai do 1, do 0 até o 500. Do 1 até o 500, ó. Daqui pra frente ele vai terminar, ó. Quando eu der play aqui, ó. Eu tô dizendo o que? Que é o final aqui, ó. Aí ele acaba e começa de novo. Então, para que ele... Para que fique tudo certo. Eu vou apertar Ctrl Z, ó. O tempo certinho. Ó, Ctrl Z. Beleza. Aí meu vídeo já está certinho, ó. Vocês viram que é fácil você adicionar áudio, imagem e o seu vídeo. Agora... ... ... Obrigado.